Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto, professora de Geografia e Filosofia, também professora de Empreendedorismo da Escola Arte CEP. Meus queridos, hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso material, agora módulo 14, caderno 4, nós estamos iniciando a nossa aula no caderno 4 agora, tem como tema as diferentes divisões regionais do Brasil, para você me acompanhar, eu quero te convidar a pegar esse material, seu caderno, seu livro, lá na página 206, onde você vai ver aí algumas imagens, algumas observações que o material traz para a gente, tá bom? Olha aqui algumas imagens aí, imagens inclusive identificadas com letras, tá? Imagem A, B, C e D, página 206, caderno 4, módulo 14. Turma do sétimo ano, a gente pode observar aqui, ó, na imagem A, o que a gente consegue identificar? Tipos de relevo, né? Aqui nitidamente, um planalto, uma escarpa, tá? A aqui, a formação de um relevo. Essa imagem trata-se de relevo. A imagem B trata-se de uma economia rural, é necessariamente um tipo de criação bovina, que a gente chama de criação intensiva, tá bom? Onde você percebe que o gado aqui está dentro de um local apropriado, recebendo uma alimentação balanceada, que no caso aqui é uma ração específica para esse animal, claro, objetivando a engorda dele. A gente chama isso aí de criação intensiva, tá? Criação bovina intensiva, como eu já falei para vocês em outro momento, tá bom? E a letra C aqui, nós temos a configuração de quê? De uma cidade, não é isso? Aqui é uma região onde há também a presença de uma planície, tá? Do tipo de relevo específico. Aqui também grandes prédios, ok? Uma grande presença urbana, né? Há uma inclinação, ou seja, construção de prédios e também há aqui, em contrapartida, casas. Enfim, é disso que nós iremos falar. A gente vai falar sobre um país, sobre o nosso país, no caso o Brasil, que é extenso, onde a gente pode observar realidades sociais e econômicas diferentes, diferentes paisagens, tá? Geográficas, como podemos observar nas imagens aqui da página 206. Seguindo aqui, a gente pode fazer o que? A leitura desse texto. Eu quero que você destaque comigo algumas partes, tá? Que a gente julgar relevante. Primeiro, é dizer o seguinte, o Brasil é um país de dimensões continentais que apresenta realidades sociais e paisagens naturais muito diversas. Para compreender melhor o nosso país e poder estudá-lo e administrá-lo, foram elaboradas diferentes regionalizações de seu espaço geográfico. As regiões são compostas por áreas de superfície terrestre que apresentam determinadas características naturais e humanas. Quem faz essa divisão? No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o órgão do governo que elaborou e instituiu como oficial a divisão do país em cinco regiões administrativas, tá? Mas outras instituições e alguns pesquisadores já propuseram regionalizações que se seguem critérios diferentes. Pessoal, vamos ver então essa divisão que o IBGE elaborou em 1950. Olha aqui essa divisão. Inclusive, vocês podem observar que as cores estão diferentes, né? Olha aqui. Um verde mais claro, essa região aqui. Aqui, por exemplo, Maranhão com um rosê, né? O azul aqui que pega essa outra região. O centro, né? Do país também. Aqui para o sul e sudeste, ok? Há uma nítida divisão regional promovida pelo IBGE em que ano? Em 1950. A gente está falando de que século? Século XX, tá? Metade do século XX, 1950. Tá dizendo o seguinte, ó. Na década de 1930, o Brasil passou por uma série de mudanças sociais e econômicas. O que a gente tem que lembrar, pessoal? Em 1930, o governo aqui era governo Getúlio Vargas, tá? Em 1930, a gente teve o início, né? O, digamos assim, começamos a engatinhar sobre industrialização no Brasil. Então, obviamente, houve várias mudanças também relacionadas à política na época. E, lógico, isso mudou tanto socialmente como economicamente o país. E o governo federal, ele precisava de informações detalhadas sobre a realidade brasileira para que pudesse fazer o planejamento nacional. Nesse contexto, em 1934, surge o IBGE, com a função de fazer levantamentos sociais, econômicos e demográficos e fornecer dados para a realização de estudos e planejamentos governamentais. Pessoal, em 1934, surge o IBGE. Isso aqui é questão de prova, tá? Atenção. Que ano surge o IBGE e qual a sua função? Por que o IBGE nasceu? Porque o país estava passando por diversas mudanças. Obviamente, alguém tinha que fazer um estudo, um levantamento acerca das questões sociais, demográficas, econômicas do país, um país tão grande. Então, criaram o que? O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, em que ano? 1934, certo? E aí, em 1950, o IBGE propõe essa divisão oficial aqui da regionalização do país, tá? Onde nós vamos estudar mais acerca disso. Essa divisão, ela tinha como objetivo principal permitir a comparação de dados estatísticos, ok? Fornecer as bases para os estudos relacionados ao planejamento do país e colaborar com o ensino de geografia do Brasil nas escolas. Então, além de trazer dados acerca do país, de como é que é o cenário do país, quais são as características, quais são ali, por exemplo, os aspectos regionais, sabe? A divisão regional, o que é que nós temos no nosso país, o que é que tem no Maranhão, que é o Maranhão, por exemplo, isso também permitiu o quê? Permitiu um cenário, ver como é que estava o país para poder fazer planejamento de políticas públicas. Poxa, por exemplo, o Nordeste, ele tem ali uma quantidade de cidades que tem seca eminente. Olha só a situação, olha lá o clima dessa região. O que nós, enquanto governo, podemos agir e atuar? Então, a política pública só pode acontecer se ela souber o que exatamente ela precisa ser feita, o que precisa ser feito em relação ao país. E, obviamente, esse conhecimento ele traz o quê? Ele traz o ensino, ele traz conteúdo para o estudo de geografia no Brasil nas escolas, ok? O IBGE, ele utilizou de dois critérios diferentes para determinar as regiões. No caso, ele utilizou aqui o critério do agrupamento das paisagens naturais e as unidades políticas em que estavam divididas. Então, dessa forma, a gente tem aqui os limites das regiões administrativas, acabaram coincidindo com a divisão política dos estados e não com os seus limites naturais. Em 1970, o IBGE propôs uma nova regionalização para o país, agora com base nas características físicas, humanas, econômicas de cada área. Os limites das regiões continuaram seguindo os limites dos estados. Se a gente observar aqui no mapa, o território do Guaporé passou a ser chamado território de Rondônia, que se tornou estado somente em 1982. Então, nós temos aqui uma nova divisão em 1970, 20 anos depois, né? Já que a primeira foi em 1950, ok? A gente já percebe aqui, ó, olha aqui a diferença, ó. Para vocês entenderem que o nosso país, até ele chegar como ele chegou, como ele está hoje, houve diversas mudanças, inclusive na divisão, e entender o que que é uma cidade, o que que compõe essa cidade, o que que compõe o nosso país, né? O que que compõe o meu estado? Até se formar, por exemplo, na cidade de Imperatriz Maranhão, se passou por vários nomes, Santa Tereza do Rio Tocantins, né? Passaram por vários ciclos na economia que trouxeram um maior peso de referência de Imperatriz também, por exemplo. Para vocês entenderem que é todo um processo, um processo demorado, né? Duradouro, longo, para a gente formar o que nós temos hoje, ok? Em 1988 foi feita a última mudança no quadro político do país, com a Constituição, e consequentemente 1990 foi adotada a atual divisão regional oficial, olha aqui, teve em 1950, 1970, 1988 teve a Constituição atual, né? Constituição liderativa, Constituição da nossa República atual, e aí somente em 1990 foi adotada essa nova divisão regional oficial, tá? Onde nós temos aqui Roraima e Yamapá foram transformados em estados, olha aqui, Roraima e Yamapá se transformaram em estados, ok? E o arquipélago de Noronha foi incorporado a Pernambuco e Goiás foi desmembrado, dando origem ao quê? Ao mais novo estado, o estado de Tocantins, Tocantins, que passou a integrar a região norte, né? Se desmembrou aqui de Goiás e se tornou outro estado, no caso, Tocantins, ok? Que ano isso aconteceu? 1990, tá? A proposta foi em 1988 e somente em 1990 foi que aconteceu esta demanda aqui. Então, nós temos hoje esses três complexos regionais, tá? Nordeste, Amazônia e Centro-Sul, inclusive Centro-Sul parece uma águia aqui, ó. Centro-Sul, ok? Nós temos esses três tipos de complexos regionais que surgiram após essas divisões, ok? Por ser oficial, a divisão regional do IBGE é mais utilizada, porém existem outras divisões regionais brasileiras. Em 1967, o geógrafo Pedro propôs uma regionalização em que dividiu o território do país em três grandes complexos regionais, Amazônia, Nordeste, Nordeste e Centro-Sul. Para isso, Geiger, ele considerou principalmente os processos históricos e econômicos de formação do território brasileiro e também alguns critérios naturais. Gente, é sobre isso que a gente vai estudar nos próximos módulos, tá? Esses complexos regionais. A gente vai ver as características. Veja só que o Maranhão, por exemplo, ele está aqui no complexo regional, tanto da Amazônia como também do Nordeste. Quais são as características que tem no complexo Amazônia? Quais são as que estão no Nordeste e quais as do Centro-Sul, tá bom? Eu espero vocês nas próximas aulas, eu espero que tenha ficado claro e claro, sempre acompanhe a Gendedor. Um abraço, até mais, guerreiros.